Fala, chefe. Será que sua abstinência vai ser... vai... vai... entendeu? Amanhã eu não sei qual vai ser a palavra, né? Não, mas a... é, então. Pode permanecer a abstinência ou você acha que alguém pode suprir sua necessidade? Não, a palavra dele hoje é 5 contra 1. Na prática. Por quê? O que é 5 contra 1? Uma mão ou uma punheta? Ah, tá. Ah, isso é muito pôs, cara. Não é, gente. Não é, não é, sou podre. É sim. Não, eu não sou podre. A gente tava na cozinha. Porra, não é? Tudo em uma história. A gente tá na cozinha. Daí o Rodrigo falou de um teatro que era 16 contra 3. Uma peça de teatro. Ele, ah, 16 contra 3, eu não conheço. Eu só conheço 5 contra 1. E eu, nossa, Deus, você tá... apavorado. Ele falou. Você já tocou uma aqui, já, que tu falou? Ah, brincando, né? Ah, brincando, né, gente? Ah, dá bom, dá pra levar sério tudo que eu falo. Sério? Para. Tocou. Ah, aneliezinha da mãe. Será que dá agora pra ir pra casa da árvore? Não. Hã? Não. Não dá, não. Gosa aqui, não dá mesmo. Ai, Jesus amado. Ai, tu falou que hoje a tua palavra era... Dá-me paciência, eu tô chocado. Por quê? Ah, eu sou uma pessoa chocada. Tô chocado? Tu é filho, então, tu é uma espécie de... Tu é um ovíporo? Tá chocado. Agora é assim, agora no momento certo, na hora certa, a gente fala. Entendeu? Eu sei que eu sinto dentro do meu coração que gente boa vai cair. Vai cair, vai cair feio. Não é por causa da gente aqui, não. Vai cair por causa que o público vai voltar. Sinto mesmo assim, sabe? Minha intuição me diz. E eu fico triste. Tá na tua barba. O que é? O bicho. Foi pra cima da japa, caiu no peito. Eu sei. Desceu. Ah, eu tenho medo de bicho. Voltou ali no madrugão? Tô sim. Precisação. Tô chocada. Eu vou votar em quem meu coração mandar, então, a gente não se perguntar, gato. Ah, teu coração não se manda. Meu coração falar assim, carinha, você vai fazer isso. Eu também vou votar em quem meu coração mandar. A gente vai perguntar ao Armin que eu vou te votar ou quem meu tá daí. Você também, né? Juro, gato. Você também, né? Não, todo mundo é assim, eu acho. A maioria das pessoas é assim. Você serve também. Só a Isis disse que era antes de querer fazer joguinho em grupo se fodeu. Ah, não é queria fazer joguinho em grupo. Ela tava no meu grupo, ela vai dizer o que aconteceu. Fiquei meio cansadinho aí. A gente não conversou antes de entrar no negócio. Conversou? Cansada mesmo, né? Isso aí faz parte. O trabalho, né? Você tá tranquilo? Tranquilão. Fiquei quietão. É, fica de boa aqui no meu canto. É a hora que a gente tem que ficar mesmo. Ah, com certeza. Nossa vida é louca, né? É. Fiquei mais descansadinho, quente de bater um sombra, que tá foda. Cansado, né? Vida de formiga é cabulosa. É, mas dignidade, trabalho, honra. Não, o bagulho é foda. Se você tá no trampo aí, o bagulho é louco. É, mas é legal, culpa cabeça. Com certeza. Tô cansado já, vocês jogam lá e já somem também. Porque também ficar o tempo inteiro aqui sem fazer nada é foda. Tá treinando legal. Você tá treinando legal, tá com o corpo legal. Se eu fosse você, só ficava seco e você gosta de ficar bruto mesmo, né? É que chega uma hora também que dá uma murchada, né? É, mas eu acho que assim, não é que você emagreceu mesmo, mas você tá com o corpo mais legal, assim. Mais seco, né? Mas é porque eu tinha essa noção, né? De que ia chegar nessa situação assim, ia dar uma perda. Porque se chegasse assim, chorreasse mais ainda e desaparece. Aí você fica louco, hein, velho? É. Não, mas tá tranquilão, nem piro tanto, não. Assim, eu dei um trabalho, fiz um trabalho bacana antecipado. Mas aí depois eu... É, porque você ficou em off, pava, aí tá caindo off. Que você chegou aqui forte pra porra. Aí agora com muita... Você também tem que consumir samba, cair de coisa, cabeça mil do cara aí. Mas aguenta forte aí, filho. Aguenta forte que a luz que espera a nós é maior do que qualquer confronto, qualquer consumição. A gente sempre foi guerreiro mesmo, é pau na moringa mesmo. O bagulho não vem de mão beijada não, filho. Entendeu? Ninguém? Antes ele chegava. Ninguém mandava ele ficar o dia inteiro lavando, fazendo as coisas, não. Se tivesse sujo, a gente ia fazer. Ele fazia porque queria, porque tinha que ocupar a cabeça, entendeu? Não era? O bicho é ideal. Não era? Pois é o tio. O que você acha? Não era? O quê? Ele ficar limpando o dia inteiro, não sei o quê. Como é que eu acredito que ele é assim? Eu não vou ficar igual o grupo de vocês o dia inteiro. Ele aqui fica um monte de gente, às vezes, sem fazer nada. Fica todo mundo olhando pra cara do outro ali no mesmo ambiente, entendeu? Eu não preciso disso, não. Eu vou quando tem que lavar minha luz, eu vou lá lavar. Antes ele chegava, ele batia papo, ele brincava. Já teve vezes a gente ficava conversando na cama. Até tarde agora, ele não chega mais perto. Hoje eu puxei até papo com ele, brinquei com ele assim. Ele respondeu tudo, mas ele não conversa mais assim. Ele não olha no meu olho. Ele é assim? Assim como? Eu não sei. E aí? E aí, o que eu posso fazer? Ele é como? Não escutei o que você falou. Ele é dentro dele assim mesmo. Ele é o quê? Ele é desse jeito mesmo. Mas o que é esse jeito? Eu não vou ficar falando pra vocês, gente. Na boa, meu. Vocês sempre chegam à conclusão de vocês. Tá bom. Eu tô falando isso que tá acontecendo, é normal dele. É assim, ele é assim. Ele não aguenta fazer social com todo mundo toda hora, ou mesmo por muito tempo. Entendeu? Ele estava numa fase que ele estava conhecendo todo mundo. Agora ele vai continuar falando com as pessoas que ele achar que tem que continuar. Eu não conheço ele a fundo também. Mas eu teria que dar um motivo razoável, fundamento, pra poder falar assim, eu não vou falar com você, porque você é falso. Mas é que não é que ele não tá falando, ele só tá falando menos. É. Pode ser. Ele não tratou ninguém mal, nem ignorou ninguém. Não, mas esse negócio da... Tá bom. Mas nem a Cláudia tratou ninguém mal. Aqui ninguém tem coragem de tratar ninguém mal. Você quer saber. É, a Cláudia é muito pelo contrário. Ela começou a brincar com todo mundo. Muita gente que se fosse lá fora, se fosse amigo, vamos supor que eu e o Thiago, a gente fosse amigo lá fora. E aí na balada uma menina fizesse o que fez comigo, com ele, e aí ele ia comprar briga. E vice-versa. Mas aqui dentro, o povo finge que não vê nada, só por causa do milhão. Então você me desculpa. Entendeu? Quem ama, ama. Qualquer pessoa, independente se é pai, irmão, amor é amor, meu bem. Amor é amor. Essa menina tá conseguindo fazer direitinho o que ela queria. Ainda bem que tá gravado na câmera que ela falou que ia dominar essa casa aqui. Ainda bem. Por Cristo, viu? Ela precisa dessa festa. Falou pra mim. Aí nós vamos dominar essa casa. Falou? Aham. Vai fecha o microfone. Não dá pra escutar assim, porque o microfone é forte, essa coisa aqui. não é? A gente vê o povo em festa em rádio, você escuta todo o povo cochichando. Lembrando de ontem na cama. Você não quer mais? O que que tem ontem? Ela não foi na cama ou ontem? Não, a gente cochichando. Mas aí é qualquer coisa boba, tipo, sabe? Não tem nada a ver de ninguém, não. Não tem nada a ver de ninguém, não. De otif. Não tem nada a ver. Ai, ai. Vê isso no teu cabelo. Claro. Cuidado, ele não vai, ele corre, não adianta Eu queria passar a mão também nele Eu passei ali Ele podia ser calminho, né? Parar, oi Eu passei ali agora, só chegar devagarinho Tinha que ser É, você sabe que amanhã a gente vai limpar, né? Nossa, não senta aí, gata Pô, ó, um monte de bicho Ah, mas eles vão ter que sair Maçou tudo na tua roupa O seu cabelo é cheio de bicho, né? Ai, na minha alma, eu vou entrar, não fica aqui não Nossa, tem uma lagarta Você é mosaico, ficou aqui? Ah, cheio de bicho É a prova de resistência Você ia entrar na bunda Ficar aqui, sabe que vai ser? Ficar aqui hoje, sabe que vai ser? Nosso diferencial Tá cheio de raiva, você tá vendo? A cara vai, Flávio Ó, já, a parte do diferencial, fica aqui Tá de sacanagem, cara Sai! Ele só fala em latim Ai, eu entro dentro do meu ouvido Daqui a pouco o que ele vai falar? É tu, linda É eu mesmo Sai do banheiro Vai no banheiro Vai no banheiro Cara de santa Vai trocar o tempo É o Natal, garota Que Natal? Minha avó me ensinou que é o Natal Então é o Natal Gente, vocês estão muito sério Tá acontecendo alguma coisa? Hã? Tá acontecendo alguma coisa que vocês estão? Não O Thiago tá com uma cara triste Não, tô falando assim A Flavinha tá aqui